Boa noite é isso que é bocal? Boalh다� shifted! Boa noite é o bom terço loistics! Boa noite amarela! Boa noite amarela! Apple is in good Chelsea and girl! Apple is in good anges! Apple is in good space! Vamos lá, vamos lá. ... ... ... OURA PRAÇÃO! O que é que você quer não tiver? Acredito que não tiver blingos. O que é que você quer não tiver? A fuga? A fuga? Vai ver tudo que não tiver? Aí o que você quer ver? Você quer que você tenha me assafado? Você quer que o que você quer? Eu tenho que te abra? Agora aqui eu vou lá de uma coisa pública. Agora aqui eu vou fazer uma coisa que eu vou ter. Eu faço isso aqui. Tem que fazer só mal e tudo que eu quero a gláver. Se você quer participar da vontade? Então vamos facemos o� bácil! Só vou demorar. Estamos puxando, vamos pedir mais de Deus planejamento, ao absoluto desse tipo de voluntário disso. O que é isso? Amém. Carada Kita Seja queira para média Espada graça Olha isso! Hala populares é uma Nova Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí